Vai começar Eu tô legal Quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar direitos Pro meu coração Palma da mão Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando onda Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou madalando Enquanto eu não, enquanto eu vou pacoteando Enquanto eu não, enquanto eu só na boa é minha Hora da lua Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou vagalando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu só na boemia da lua Na lua Não quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, tô legal, quero mais é viver A frase oficial dos solteiros é essa aqui Antes só, antes só Infeliz jamais Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar direitos Pro meu coração Pô, manda a mão Enquanto eu não, enquanto eu vou partir a vida Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando onda Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou vagalando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu só na boemia da lua Enquanto eu não, enquanto eu vou partir a vida Eu tô tirando ouro E te deixar na porta E te deixar na porta E te deixar na porta Enquanto a nuvem me anona An30 é pudeço Vuma boa noite E te deixar na pausa E me encher Queira E me encher E me encher E me encher Mais uma vez você quer Fazem dez minutos que a gente parou Que tá lutando o amor E pede mais, muito mais Pra te ver feliz eu vou Além de mim, tô sem ar Mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora em hora Eu tenho que me preparar Por que você não vem brincar Para um pouquinho e continua Mais um pouquinho E não tem hora pra parar Tá, amor, quem pia? Quanta energia, pede todo dia Tô em forma sem academia Tudo que eu queria, pra você de um dia Deve ser um bicho ou terapia E pra relaxar, quando terminar Tente que é só mais uma vez Tá louco? Tá, amor, quem pia? Quanta energia, pede todo dia Tô em forma sem academia Tudo que eu queria, pra você de um dia Quanta energia, pede todo dia Tente que é só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Você quer fazer dez minutos Que a gente parou Que calor, quanto amor E pede mais, muito mais Pra te ver feliz eu vou Além de mim, tô sem ar Mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora em hora Eu tenho que me preparar Porque você não vem brincar E vai passar a madrugada E vai passar a madrugada E vai passar a madrugada Bora, samba, bora, samba Tira a onda Vai explodir, vai explodir Bora Alô, Robson Quem sabe canta Bora E lê, 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 lê Na casa Lê, 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 lê Na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa toda Bora Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê A história começa assim, ó Samba aí E hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem câmbulo e bandeiro Lapa que violão Amor abessa Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagodeiro E você não Fiqueça de pagode Vem no minutinho Vem no sapatinho Se ajuda no lefrão E se sacode Samba com carinho Te faz feliz Feliz E tudo nessa vida é você É o nosso samba Se a ruma fica linda Que eu tô chegando Aí Espera que essa noite é você No show A cama a gente bota pra quebrar Quem segura a gente E a cuica chora E faz o povo todo balançar Do lado pro outro Pra trás e pra frente A cama a gente bota pra quebrar Quem segura a gente A cuica chora E faz o povo todo balançar Pro lado pro outro Pra trás e pra frente E hoje você não se sangra Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Dei tambor e pandeiro Lava que violão Amor a beça Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagodeiro E você não Fiqueça de pagode Vem no minutinho Vem no sapatinho Quem segura a gente bota pra quebrar Quem segura a gente Quem segura a gente E a cuica chora E faz o povo todo balançar Do lado pro outro Pra trás e pra frente Se embora É moleque, ela tira a roupa toda E a gente cai dentro Matheus Essa eu gosto, essa eu gosto Se liga moleque, se embora Já faz o tempo que eu venho te falando Já faz o tempo que você não tá nem aí Já faz o tempo que você vem me esdovando Mal tratando, desprezando, cuidado pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor ir se ligando Pois o bonde tá passando e eu tô pronto pra partir Sabe o que me excita, teu jeito menina, sabe seduzir Mas já ando bolado, preciso curtir, curtir, curtir Quer saber, tem um monte de mina querendo ocupar seu lugar Mas vou dar mais um tempo pra você pensar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, quem mude o esforço e cai na solidão Se liga, que o mundo dá vontade, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra do seu lugar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, quem mude o esforço e cai na solidão Se liga, que o mundo dá vontade, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, não pode ter outra do seu lugar Já faz o tempo que eu venho te falando Já faz o tempo e você não tá nem aí Já faz o tempo que você me desdobando Matadrando, desprezando, cuidado pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor se ligando Pois o bonde tá dando e eu tô pronto pra partir Sabe o que me excita, teu jeito menina, sabe seduzir Mas já ando bolado, preciso curtir Curtir, curtir Quer saber, tem um monte de mina querendo ocupar seu lugar Mas vou dar mais um tempo pra você pensar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, quem muito escolhe, cai na solidão Se liga, que o mundo dá vontade, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra do seu lugar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, quem muito escolhe, cai na solidão Cai na solidão Se liga, que o mundo dá vontade, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra do seu lugar Se bombear, pede o lugar, moleque Seguinte Essa música eu dedico à mulher solteira A mulher que é livre e desimpedida, que não tem medo de nada Essa música a gente gravou no nosso TVD Música nossa, moleque Se chama Santinha do Pau Oco Simbora Santinha que não salta Bora sambar E bota pra quebrar, menina mexe E bota pra quebrar, menina samba Esse carnetinho me louquece Ela sobe, ela desce, ainda diz E bota pra quebrar, bota pra quebrar Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba E bota pra quebrar, menina samba E bota pra quebrar, menina mexe E a história começa assim, ó Todo dia acorda cedo pra se confessar Os pecados que comete quando vai salvar Vai da casa pra igreja, quase todo dia No final não diga, pagodear Tira a saia, cumprida e bota o chatinho Deixa seu cabelo solto, que se inume A setinha do Pau Oco já tá toda prosa Ela é venenosa E vai te pegar Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir O fogo toma conta, ela quer se divertir E bota pra quebrar, menina mexe E bota pra quebrar, menina samba Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe, ela desce ainda Dizem Bota pra quebrar E bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba E bota pra quebrar, menina samba Tira a onda E todo dia acorda cedo pra se confessar Os pecados que comete quando vai sambar Vai da casa pra igreja Quase todo dia No final do dia Pagotear Tira a saia com brinda E botar o chatinho E deixa seu cabelo solto Que se inumbe A santinha do pau louco já tá toda próxima Ela é venenosa E vai te pegar Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir E bota pra quebrar E bota pra quebrar, menina mexe E bota pra quebrar, menina samba Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe e ela desce Ela sobe e ela desce e ainda diz Bota pra quebrar, bota pra quebrar Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba Quem gostou faz barulho que a gente gosta, ei